Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e os enganarão a muitos, e ouvirei de guerras, e de rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de se entregar, vos hão de entregar, para seres atormentados, e mata-vos e mata-vos, e sereis odiado de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente. E, então, virá o fim. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, esta leitura está em Mateus capítulo 24, a começar do versículo 6. Por acaso, você não sentiu nada? Por acaso, você olhe para o mundo e olhe para a palavra de Deus. Olhe para o mundo e olhe para a palavra de Deus. Veja se não há nenhum significado na palavra de Deus. Veja se isso aí não é uma profecia bíblica. Meu querido e amado irmão, a Bíblia Sagrada foi escrita há muitos anos. No entanto, ela é viva, ela é eficaz, ela é atualizada, ela é contemporânea, contemporânea. Noé recebeu de Deus a incumbência de anunciar ao povo que haveria um dilúvio e, ao mesmo tempo, fazia uma arca. E tudo isso, Noé obedeceu a Deus. Noé falava para o povo e o povo começava a rir, começava a brincar. A mesma coisa que acontece hoje em dia, nas ruas, nas igrejas, nos tempos, aconteceram na época de Noé. O povo zombando. Eu vi um vídeo de uma moça dizendo que prefere mais a Anitta do que a Jesus. Isso é uma braifêmia. Braifêmia, né? E então, meus amigos, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. O povo prefere mais ao capeta do que a Jesus. Isso é notório, isso é notório. Isso é notório. O povo prefere mais as trevas do que a luz. Engana-se você achar que todo mundo vai para o céu. Não. Só irão para os céus aqueles que são escolhidos. Aqueles que são lavados. Aqueles que reconheceram. Aquele que amaram. Aqueles que estão com o Senhor. Aqueles que foram libertos. Aqueles que foram salvos. Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Aquele que está com o Senhor. Aquele que anda no caminho. Aquele que renegou ao pecado. Aquele que saiu das trevas. Aquele que anda na luz. Aquele que está com Jesus. Aquele que não abre mão dos céus. Aquele que confessou a Jesus seu pecado e pediu perdão. Aquele que continua andando no caminho estreito. Esse sim será o que irá ganhar os céus. Os céus não é o lugar de todos. Deveria ser. Mas o orgulho, a prepotência, a arrogância, a ignorância impede do homem seguir a Jesus. Ser salvo. Hoje em dia ninguém dá valor à palavra de Deus. Ninguém dá valor. A palavra de Deus é uma coisa sem valor. É algo que não tem absolutamente nenhum valor. A palavra de Deus. Tanto que por aí eles agem a Bíblia Sagrada. Eles fazem ela de papel higiênico. Não tem valor. O que tem valor hoje no mundo é aquilo que não tem valor. O que tem valor no mundo é aquilo que não tem valor. Mas meu amigo, minha amiga, um dia tudo isso terá fim. Um dia tudo isso terá fim. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Você, se não estiver preparado, você irá gozar a eternidade com o calor do inferno. E aqueles que têm a Jesus, com certeza irão morar a eternidade na luz, com Jesus, com os anjos, na paz, sem lembrança do que passou. Aceite a Jesus, meu querido amigo, meu querido irmão, para que você possa morar nos céus. Para que você possa andar na luz com Jesus. Para que você possa viver na luz. Chegue para Jesus e diga, Senhor, perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Doravante, eu quero seguir ao Senhor. Não quero mais pecar. Não quero mais viver nessa vida de miséria. Se ajoelhe na sua casa, no seu quarto. E peça perdão a Deus pelos seus pecados. E Ele, com certeza, irá te perdoar. Deus, continue abençoando a todos. A todos os inscritos do canal. Permaneça orando por todos. Pedindo a Deus por todos. Em nome de Jesus. Amém.